Senhor Presidente, meu distrito, seu distrito, distrito do prefeito, foi esquecido, com a iluminação de Natal. Também no povoado de Santa Luzia, que todo ano de Natal, aquele povo, ou pouco ou muito, mas foi prestigiado. Infelizmente, o prefeito fantasiou, como se diz, eu vou pintar a cara e o resto se dá. Foi como fez aqui com a praça, fez, está bonito. Mas infelizmente, nosso povo, principalmente o nosso distrito de Nova Cruz, muitos que não têm acesso de vinte aqui, estavam abandonados. distrito, onde viram nossos primeiros passos, esquecidos pelo filho, que é o prefeito, onde ele nasceu, se criou, ali no nosso distrito. Vejo nosso município abandonado, aqui, seu Presidente. Espero que esse ano, que se aproximem as coisas sejam diferentes. Que o dinheiro público seja gasto com mais carinho, principalmente com o nosso povo mais carente de nossa terra. Quero aqui, desejar a todos um feliz Natal, um ano novo, com muita saúde, com muita paz. Desejar a todos um feliz Natal, esse são os votos do vereador Adeno Brandão. E desejar a cada um de vocês, saúde, porque você tem saúde, pai, você tem tudo na vida. Aos colegas, que nós, todas as quinta-feiras, fizemos parte dessa missão, que foi acreditada em nós, a todos vocês. Um feliz Natal e um ano novo, com muita paz, não só o auxílio e a todas as suas famílias. Boa noite e que Deus nos acompanhe. Nesse momento, a palavra está franqueada ao nosso colega, diretor Paulo Machado, que se dispõe de ter um minuto, senhor. Para fazer o da tribuna. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhora vereadora, os colegas, vereadores, todos nos acompanhando que lá é rebeldia. A gente também nos acompanha com o ofício.